Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Nadia Araújo e voltei para mais um Contando Sua História e hoje, diferente de todas as outras histórias, vamos sair um pouco do mundo árabe para que vocês vejam, principalmente vocês aí que ficam enchendo o saco dizendo que eu tenho preconceito com os homens do mundo árabe que eu quero sujar a imagem do homem árabe para que vocês vejam que o problema não está no homem árabe mas sim no caráter do ser humano que independe da nacionalidade dele eu falo muito em árabe aqui porque eu fui casada com um egípcio eu tenho muitas amizades nesse mundo árabe então por isso que o árabe, o egípcio é mais focado aqui mas não que o problema esteja na nacionalidade mas o problema está no caráter de cada um que independe de nacionalidade e a prova disso é a história da Nossa Maria aqui que toda a história da Nossa Maria de hoje aconteceu com o peruano não tem nada a ver com o egípcio, com o sírio, com nada a ver o que só prova que o problema está no caráter vamos lá para a história da Nossa Maria ela fala o seguinte Oi Nadi, tudo bem? Tudo bem Maria? conheci seu canal há pouco tempo pois assisto muito os vídeos da Dani Borgione e você estava nas sugestões quem não conhece o canal de Dani é o canal chamado Sobrevivendo na Turquia ela também alerta as brasileiras apaixonadas só que lá é mais voltado para o homem turco e você estava nas sugestões agora virou mania te assistir muito obrigada Maria eu fico imensamente feliz com esse apoio você realmente faz um ótimo trabalho de conscientização especialmente no que diz respeito à divergência cultural que bom Maria eu fico muito feliz porque alguém entende a essência do que eu falo aqui isso é muito gratificante continue assim o mundo precisa de pessoas como você que repassam suas experiências em prol de um bem maior evitar sofrimento minha história envolve um pouco do passado um passado traumático que está estritamente ligado ao caso que tive com este peruano tenho 21 anos uso o codinome tal e moro numa cidade vizinha a tal por que não estou falando o nome dela? porque não interessa o nome da pessoa de onde que ela é o que vai interessar aqui é só a história porque depois a gente fala do nome e da cidade aí vai que alguém conhece aí depois está julgando a pessoa então isso não é legal né bom, prosseguindo no início do ano conheci um peruano via aplicativo local de encontros ele logo chamou minha atenção pois acho a aparência indígena muito atraente e irei chamá-lo de Juan começamos a conversar trocamos o whatsapp durante mais ou menos uma semana e decidimos nos encontrar contei a ele uma parte da minha vida que apenas meus familiares mais próximos sabem em 2016 fui agredida sexualmente por um namorado brasileiro e literalmente forçada a abortar meu filho e aí a minha máquina está descarregando vamos dar uma pausa aqui para carregar essa benção e depois eu volto então bateria carregada sigamos aqui no nosso e-mail a nossa Maria fala que em 2016 ela foi agredida sexualmente por um ex-namorado brasileiro e literalmente forçada a abortar o filho continuando aqui tomava remédio psiquiátrico mais especificamente hipnóticos e durante a penetração ela inseriu três comprimidos abortivos em mim sem que eu percebesse já era tarde quando melhorei do efeito do hipnótico estava sangrando e tendo contrações horríveis só deu tempo de ir ao pronto-socorro sei que as opiniões sobre aborto são diversas mas eu particularmente sempre achei repulsivo detalhe, estava grávida de dois meses passado isto, o peruano sempre me perguntava se eu queria engravidar novamente ser mãe e eu dizia a ele que era meu grande sonho pois passei o ano de 2017 confinada em casa sem sair nem na rua abandonei estudos, trabalho, tratamento psiquiátrico e meu único pensamento era tirar minha vida pois me sentia culpada pelo ocorrido ele me dizia que eu seria uma ótima mãe e que eu não tinha culpa pois precisava do remédio e confiava no meu ex e que o crápula era ele eu chorava todos os dias e não tinha coragem de fazer sequer um exame para saber se ainda era fértil e poderia engravidar novamente pois os efeitos deste remédio não são amplamente divulgados desde o primeiro encontro ele se mostrou o homem mais amável da face da terra nunca fui tão bem tratada mãos dadas beijos na testa elogios o tempo inteiro o encontrei no centro da minha cidade que é onde ele trabalha e fomos para tal canto para um encontro de estrangeiros peruanos, bolivianos, chilenos me diverti muito bebi um tanto experimentei a comida típica deles até risquei conversar em espanhol no fim da noite estava no apartamento dele mas era diferente para mim senti uma conexão muito forte entre nós dois desde o primeiro momento em que eu o vi de perto ele foi um amor e conversamos ainda mais sobre namoro, casamento, filhos três dias depois nos encontramos novamente e novamente fui ao apartamento dele tudo perfeito como antes ele super carinhoso, atencioso dizia que iria cuidar de mim e que eu não merecia o mal que havia me feito quando eu voltei para casa tive a primeira decepção com ele ele não havia postado um status no whatsapp era uma foto de uma garotinha de uns 4 anos perguntei brigando essa filha parece demais contigo ele respondeu sim, não te contei? nossa, você não faz ideia do quanto eu me senti enganada a esta altura ele já havia me dito que o sonho dele era constituir uma família segundo ele uma família linda infeliz ter três filhos discutimos e eu bloqueei não por ele ter uma filha mas por não ter me contado nada a respeito mesmo a gente conversando o tempo inteiro sobre o tema filhos voltei para o aplicativo de encontro e poucas semanas depois nos reencontramos por lá era incrível o modo que eu me sentia traída por ele não era algo carnal era surreal decidimos nos ver novamente e conversar ele me esclareceu tudo da forma dele pois para mim não foi convincente disse que tinha medo de me contar e eu não aceitar até mesmo pela minha história eu apaixonada aceitei a carência realmente faz coisas naquela noite fomos a um hotel pois segundo ele a namorada do irmão dele estava no apartamento tivemos relações e no final ele pegou minha barriga e disse no final do ano você vai ter o mini Juan aí dentro continuamos nos encontrando e tudo foi ficando mais sério ele era muito ciumento e perguntava a todo momento se eu estava com o outro se eu havia conhecido o outro enquanto não estávamos nos falando eu sempre dizia que não era dessas e que por mais que ele pensasse assim de mulheres brasileiras em mim ele poderia confiar não adiantava fui a uma festa infantil dos filhos de uma vizinha muito próxima uma amiga e ele brigou feio comigo terminamos novamente sempre que isso acontecia eu sofria muito sentia falta dele mas nunca procurava pois sou orgulhosa demais até que novamente nos encontramos após 3 semanas dessa vez em outro site de relacionamentos local ele estava diferente continuava afetuoso fofo mas estava diferente em algo nos vimos novamente e eu me senti nos céus o abraço o beijo o toque da pele era tudo o que eu queria para a minha vida senti-lo ali colado comigo nos encontramos novamente 3 dias depois e aí as coisas foram extremamente estranhas detalhe nesse intervalo de tempo meu irmão que é alcoólatra sofreu um AVC na minha frente e me agrediu adquiri síndrome do pânico e tive que voltar a fazer tratamento psiquiátrico bom na noite estranha que tive com o peruano ele não me tratou com o mesmo carinho de sempre estava frio falava do passado sexual dele coisa que ele nunca havia feito antes elogiava descaradamente outras mulheres que havia conhecido fez até comida com pimenta sabendo que eu sou alérgica não me deixou ver o futebol sabendo que eu amo futebol e no dia seguinte vindo do mesmo ônibus ao meu lado como sempre fazíamos comer uma mulher com os olhos na minha cara o chamei de palhaço no mesmo momento deixei claro que estava tudo acabado e chegamos em casa ou exclui estava decidida a esquecê-lo comecei novos projetos paralelos ao meu tratamento psiquiátrico estudos exercícios físicos alimentação mais restrita só havia um problema meu corpo começava a dar sinais meus mamilos doiam meu quadril aumentou e comecei a sentir uma fome exacerbada quando comentei com minha mãe e irmão são muito próximos a mim eles me garantiram que eu estava grávida mas eu não julgava possível tinha quase certeza de que era estéreo enfim duas semanas depois ele me procurou novamente disse que realmente tinha errado naquela noite pois não estava bem e queria me mostrar que ele realmente gostava de mim e me queria por perto o que eu fiz? bom não é muito difícil prever foi realmente diferente desta vez ele voltou a ser o Juan que eu conhecia fora um detalhe estranho eu disse a ele que minha menstruação estava atrasada e que estava com sintomas de gravidez ele brincando colocou a mão na minha barriga e disse sim você está grávida mas se não estiver podemos fazer um agora no dia seguinte um domingo resolvi comprar um teste de gravidez e fazer deu positivo nunca me senti tão feliz em toda a minha vida senti que Deus estava me dando uma segunda chance para corrigir o passado corrigir minha falta de atenção e finalmente ter meu pequeno que passei muito tempo sofrendo e chorando por pensar que não poderia jamais tê-lo fui ao médico para confirmar no dia seguinte sim realmente meu fofucho estava no meu ventre pensei em como iria dar notícia a ele até que tirei o cochilo e tive um sonho um sonho estávamos frente a frente e ele perrava comigo dizendo não é meu filho não é meu filho você é uma vagabunda acordei assustada pois sempre tive sonhos premonitórios horas depois resolvi contar a ele e acabar com o dilema na dúvida e sim ele disse a mesmíssima coisa apenas não me chamou de vagabunda abertamente primeiro propôs um aborto depois disse que não estava pronto para ser pai depois desacreditou na gravidez até que perdi a paciência e o deixei num vácuo depois de falar poucas palavras falar poucas e boas sobre a falta de caráter dele e o ameaçar com a polícia ele voltou me procurar perguntava como estava a gravidez se eu estava bem e levando tudo da forma correta mas eu sentia falsidade sabe sentia que ele não estava interessado a um filho muito menos no meu bem estar isso me irritou e o bloqueei durante os meses que se passaram minha mãe sempre dizia que o filho tinha direito de ter o nome do pai e por este motivo eu deveria procurá-lo mesmo que ele não tenha feito o mínimo esforço para saber de mim eu a autorizei a ir ao serviço dele pois ela pediu muito para ajudar o futuro do neto eles conversaram e ele fez um verdadeiro show disse que estava extremamente feliz por ter o menino e que queria me ver logo conversar saber como seria tudo isso fazer parte da vida do filho na mesma noite me chamou no whatsapp pois eu havia desbloqueado a pedido da minha mãe quando tocamos no assunto gravidez a primeira coisa que ele me disse foi isso é um baldo de água fria para mim com emoji sorrindo ainda voltou a dizer que tinha sérias dúvidas sobre a paternidade e que queria o dna fiquei possessa e tive uma crise de choro e gritos não entendia como ele poderia ser tão falso esteve frente a frente com minha mãe disse que iria registrar o menino não falou nada sobre ter dúvidas em momento algum muito menos a respeito de dna tive certeza que ele queria me desestabilizar e apenas enviei uma mensagem a ele para seu desgosto se eu cair dura morta seu filho já pode ser salvo não corro mais risco de abortar ele só iria nascer pequeno e ter várias sequelas por sua culpa o bloqueei pela milésima vez ele procurou minha mãe pelo whatsapp disse que realmente precisava de um encontro com nós duas disse que as coisas seriam como nós quiséssemos mas que precisava conversar e esclarecer muitas coisas há quatro dias ele não fala nada disse que iria viajar para São Paulo e contactá-la quando voltasse para que o encontro fosse marcado sabe eu só quero sair dessa situação toda ele me enganou mentiu até para minha mãe e eu não espero nada dele além do pior infelizmente não posso mudar o dna do meu filho pois eu realmente queria que houvesse outra possibilidade que ele realmente pudesse não ser o pai mas não há meus dias são infelizes me sinto humilhada ridícula apesar de carregar a coisinha mais linda e querida do mundo dentro de mim ele conseguiu arruinar tudo de bom que eu poderia sentir na gravidez meu filho está nas últimas semanas dentro do ventre estou com 34 semanas e muito ansiosa para conhecer meu anjinho esta é a única parte boa de tudo bom o e-mail ficou muito longo me desculpe mas realmente não teria como contar a história sem me aprofundar nos bastidores sucesso para você minha linda e força para todas nós nacionalidade não define canalice esta é a lição eu vou repetir esse final aqui que ela votou nacionalidade não define canalice esta é a lição eu falo muito aqui de egípcio certo porque eu me relacionei com egípcio conheço muitos egípcios e tal mas como ela falou nacionalidade não define canalice dá a prova aí muitos egípcios aprontam muitos brasileiros aprontam se brincar brasileiros aprontam muito mais que egípcios e Nossa Maria aqui teve essa história com o peruano que pegou Nossa Maria com frágil porque ela tinha tido um trauma anterior com o namorado brasileiro então da mesma forma que muitos egípcios que eu falo tanto neles aqui pegam as brasileiras que tem algum trauma passado com relacionamento com brasileiros esse peruano também a pegou traumatizada e como sempre acontece ela acreditou no cara ela se doou no cara e no final o que aconteceu ela se complicou e assim entre aspas o pior é que de tudo isso veio um filho eu falo entre aspas porque não que um filho seja uma coisa ruim de forma alguma esse filho pode até ser uma benção na vida dela esse filho e isso é o que eu peço a Deus de coração que eu corra com ela é que esse filho possa trazer toda a tristeza desculpa é que esse filho possa trazer toda a alegria que esse peruano não trouxe que esse filho possa transformar toda a tristeza que esse peruano trouxe em alegria para ela isso é o que eu peço a Deus de todo o coração e Maria folga no teu filho o peruano é uma porcaria infelizmente é talvez seja na mão de nunca eu tenho uma coisa comigo eu eu posso até estar errada eu não sou psicóloga eu não sou psiquiatra eu não sou ai como é que chama meu Deus pessoal que estudam esqueci o nome agora mas enfim eu não sou especialista em comportamento humano mas eu tenho uma coisa para mim quem é ruim não muda até que me provem ao contrário quem é ruim não muda a pessoa que na sua essência é ruim eu Nadir penso assim ela vai ser ruim ela pode até ter algumas nuances de bondade mas lá na essência dela ela é ruim mas cedo ou mais tarde ela vai mostrar quem de fato ela é então infelizmente pode ser que esse peruano ai se encaixe nessa nesse tipo de personalidade ele pode ter a essência ruim ele pode não mudar nunca mas enfim deixa ele para lá esquece ele foca agora no teu filho que é quem de fato importa e que esse teu filho possa trazer toda a alegria do mundo que ele possa ser um orgulho para ti no futuro certo Maria muito agradecida por ter compartilhado tua história com a gente e de coração eu peço a Deus que tu seja muito 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 mas muitíssimo feliz com o teu filho e foca nele foca nele que o que importa agora é ele deixa o peruano para lá que o que ele está plantando lá na frente ele vai colher ok e é isso minha gente muito agradecida por quem acompanhou até agora e é isso a vida segue vamos lá vamos aprendendo como os erros das nossas marias para que a gente não faça não cometa os mesmos erros vamos copiar as marias que estão seguindo pelo caminho correto e as marias que estão seguindo pelo caminho difícil vamos aprender com elas para que a gente não faça a mesma coisa ok minha gente muito agradecida e até a próxima a próxima